E a gente conta agora um cenário em Sobral. Por quê? Porque a secretária executiva do Ministério da Educação, a gente trouxe essa informação na semana passada, a Isolda Sela agora sim deixou oficialmente o cargo e deve ser candidata à Prefeitura de Sobral, no interior do Ceará, pelo PSB de Cid Gomes. A exoneração dela foi publicada no Diário Oficial da União. Isolda Sela foi governador do Ceará e secretária de Educação de Sobral e do governo estadual. Ela foi apontada muitas vezes como uma das responsáveis pela melhora dos indicadores de educação no Estado e chegou a ser cotada para a ministra da Educação. Mas aí Lula preferiu deixá-la como braço direito de Camilo Santana, atual ministro da Educação. E agora ela sai do cargo porque o prazo eleitoral acaba para ser candidata em Sobral. No início da tarde, Isolda fez uma postagem no Ex, o antigo Twitter. Aí a gente observa a postagem dela agradecendo todo o trabalho que fez ao lado do ministro Camilo Santana e também elogiou o presidente Lula e a equipe com a qual trabalhou no Ministério da Educação. Mas não fez ainda nenhuma menção à pré-candidatura em Sobral. Mas a gente sabe nos bastidores que sim, ela é candidatíssima à prefeita da cidade cearense. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Obrigado.